Sim, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aí ao nosso programa semanal Piloto, onde a gente traz novidades aí do mundo geek, otaku, nerd e fala um pouquinho de besteira toda vez. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que está sempre aí, muito obrigado pelo apoio aí sempre, né? Hoje a gente está com um tema bem legal aí. Vamos falar da atual temporada de animes, que é a temporada de inverno, chamada de inverno, por causa do inverno, mas é a nossa de verão. A nossa é de inferno. De inferno, está um calor do caramba. O pessoal sempre sai, para quem não sabe, geralmente boa parte dos animes eles saem de 12 anos, e sai um tantão junto, um tantão junto assim. Sai quatro vezes por ano isso, por isso que a gente chama de temporada de animes. Então a gente selecionou alguns aí que a gente acha legal e alguns que a gente acha mais ou menos, para falar, é muita coisa, então não vai caber tudo. Então vamos lá para o vídeo. Antes da gente começar, vamos uma palavrinha dos nossos patrocinadores, dos nossos não, do nosso patrocinador, porque ele é o melhor de todos. Então pessoal, chegamos aí, nosso patrocinador master aí, Geek Power Guaxupé, que é a nossa loja Geek Otaku aí, nerd pop geral em Guaxupé. A gente tem a maior variedade de produtos que você encontra em uma loja. A gente não é focado só em um produto, a gente tem demais, mas hoje eu quero focar em camisetas, que a gente recebeu várias legais. Se você curte games, Super Mario World. A mais bonita. Ela é linda, Super Mario World. E a cinza. E a cinza. Um outro aí que eu curto pra caramba. Gotje. God of... Camiseta espetacular. Vamos mais uma aí. Saudosistas, assim como eu, né? Todo mundo gosta. E o Yu-Yu Hakusho. Cara, olha que camiseta. Sabe quem vai gostar dessa? O Wellington, que é o nosso... Tá sempre aí comentando. O Wellington, camiseta perfeita pra você, né? Mas pra você também, que não seja o Wellington, que gosta de Yu-Yu Hakusho, corre aqui. E a nossa última. Ah, essa tá linda. Eu queria uma dessa pra... Vedita, cara. Perfeita essa camiseta. Pessoal, as nossas camisetas têm uma qualidade excelente. Você pode lavar elas várias e várias e várias vezes. Ela não vai ficar uma camiseta cinza, preta ficando cinza, estampa me quebrando. Olha essa aqui, eu tô do Dante. Essa camiseta aqui, ó. Tem quase que seis meses, quase que um ano, tá perfeita. É um produto de qualidade. Além disso, a gente tem quadros, a gente tem colares, tem inclusive cervejas muito boas, livros. A gente tem gachapons, a gente tem pop-funco, uma variedade. Vem ir pra Dona Floriana 418, conhecer. E lembrando que quem falar que viu esse vídeo, tem desconto essa semana, que vai até a próxima consciência, de 10%. Chego e falo, ó, eu vi o programa piloto, quero fazer minha compra, quero meus 10%. Caramba, por que vocês falam que tem 10% se não tem meus 10%? E vocês vão ganhar os 10%. Isso aí, tem que falar de shihei. É, fala assim, caramba, cadê meus 10%? Então, vamos pro vídeo. Começando aí, pessoal. A gente não vai falar só sinopse. A gente vai falar sinopse do que a gente entendeu. Então, nomes, espécie, nome de personagem, eu não decoro nome de personagem. Eu falo, ó, o rapaz, a moça e tal. E nome de anime, eu vou ter que colocar legenda, porque é uns nomes muito, muito estranhos. Até tem tradução, mas eu não pesquisar. Então, vamos lá, o primeiro. Primeiro. Esse tem tudo pra ser destaque. Ele é bonitinho, os traços dele. Mas a gente vai perguntar, é o Dororo. Isso. Até o nome é fácil. Dororo. Ele é um anime toda... Aquela pontada, assim, que você fala, putz, esse daqui é legal, ele abusa do shonen e tal. Ele é um pouco sombrio. É, o anime dessa temporada. Mas ele tem um pouquinho de infomédia com menininha. Isso. Como que foi o Dororo? Um senhor feudal, ele pegou e estava insatisfeito com a posição que ele estava. O Japão estava com a região ali. Muito... Estava muita gente morrendo. Muita gente morrendo, não tinha o que comer e tal. E ele fez um pacto com 12 demônios. Ele foi divertido. Foi 12? O louco. Foram 12 demônios. Pois é, que era um só. Tudo dele, da vida dele, seria deles se ele viesse a governar lá. Então, o anime começa no parto do primeiro filho dele. A mulher, ele está tendo um filho. Assim que ele nasce, cai um raio, mostra os demônios. E os demônios tiram os membros dessa criança. A criança fica como se fosse queimada, a pele, os olhos. A criança não consegue chorar, não consegue fazer nada. Ela só consegue chorar sangue, né? Aí o cara pega, fica feliz, fala, nossa, então o pacto deu certo, eu vou ser o rei daqui pra frente e manda sacrificar essa criança, né? Porque ele vai fazer um novo herdeiro. Agora, porque lá não tinha como viver, segundo ele. Então, na hora que esse bebê vai ser descartado, a idosa aqui, ele fica com dó dele e fala assim, ó, tenta a sorte, põe ele num barco e solta ele pra ele, a deriva, né? É. E nisso acontece um sorte que eu não vou contar aí e tal. E, aparentemente, essa criança sobreviveu com todas essas limitações. Então, aonde teria braços e pernas, ele usa próteses, né? E usa uma máscara pra tampar, uma máscara de boneca, assim. E ele não fala, né? Ele começa não falando. Esse daí... Ele não enxerga, enxerga só a alma das pessoas e dos monstros. Ele não enxerga as pessoas. Esse vai ter muito yokai. E esse é um dos principais. O outro principal que não deu tanto foco é um menino, é um gatuno, né? Ele mostra as falcatruzes. Ele é uma criancinha, ele é um alívio cômico. Dá a entender que ele vai ficar junto com esse dororo, que é o principal. Outra coisa que eu entendi, mais ou menos, é que esse dororo, conforme ele for matando os demônios, esses dois demônios, ele vai começar a recuperar as partes do corpo dele, né? Isso. Porque ele matou um, parece que a pele dele já voltou. Aí matou outro, parece que ele voltou a sentir dor. É, e ele não senti. Aí eu já tô dando spoiler. Então vamos parar com os spoilers, que eu vi só episódio 1. Tudo que eu tô falando foi baseado no episódio 1, pessoal. Tudo achismo. Então, dororo, vale a pena. Se você gostou, se você assistiu Nura Heronoma, se você gosta de coisa de... O segundo aí, pessoal, é... Esse já não... É meio controverso, assim. Não é o tipo de anime que eu colocaria pra ver na TV, mas é aquele tipo de anime que quando você coloca na TV, você não vai conseguir parar até o final. Elba, esse é o anime Endro, né? O Endro, a... Endro... E elas... É como se elas estivessem em classes, né? E elas têm que lutar contra o grande rei demônio. Quando o anime começa desse jeito, começa a batalha final... Acabou. Aí eu fechei o vídeo. Eu acho que não tinha acabado. Acabado. Mas não acabou. O que aconteceu? Esse rei demônio, ele voltou no tempo. E ele reencarnou como uma menininha, que agora tá com uma diretora de uma escola onde as meninas têm que ir. E ele vai fazer de tudo, essa rei demônio, pra impedir que a heroína vire heroína, né? Que ela vai matar ele no futuro. É muito bobo. É muito bobo. É muito estranho. Mas é muito bobo. É muito fofinho. É engraçado, é engraçado. Enquanto você tá vendo, o tempo passa. Se você parar pra pensar, por que eu assisti isso? Mas enquanto você tá assistindo, é engraçado. Dá uma chance, pelo menos, pro episódio 1 aí. Vai que você gosta. Eu acho que vai gostar sim. Eu gostei. No mínimo é engraçado. Precisa a gente olhar pra ficar rindo, né? Vai rir demonicamente e começa a tossir, que ela não consegue rir direito. É muito engraçado. A garganta é pequena. Mais um nome, Endro, aí na lista. O terceiro que a gente solicitou aí, eu achei a temática muito revolucionária. Eu não lembro de ter visto nada desse naipe em anime japonês, que é um anime que se chama Greens Note. Não Greens de verde, mas Greens dos Irmãos Greens. É um anime muito confuso, né, Elba? Ah, bem confuso. Primeiro episódio. De traços bonitos. O que dá a entender que ele funciona assim. As pessoas nesse mundo, elas já nascem com um livro, que é o livro do destino. Fala o que ela vai acontecer. E ele é todo baseado em histórias de contos de fada. Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Sete Anões e tal. Cinderela. Cinderela. Os personagens principais, que são quatro, quando eles vão fazer a transformação, eles transformam em personagens também. Um transforma na Cinderela, o outro transforma na Banca de Neve. E os golpes deles são baseados nisso, sabe? Ah, sapatinho, não sei. Parece farofa, parece bobo, parece clichê. Mas não é. Ele tem bastante sangue. Esse primeiro episódio envolveu a chapeuzinho Vermelho. Ele mostrou cenas de ódio, assim, que a menina ficava com ódio. Porque a chapeuzinho Vermelho, o destino dela era ser comida pelo lobo. E ela não conformava de ninguém ligar, porque todo mundo falava, não, o teu destino é ser quebra pelo lobo, cresce logo pra você ser comida pra ele, você ser salvo. E ela reparava que ninguém preocupava na dor que ela ia sentir, na agonia que ela ia se sentir. Então, ela acabou sendo corrompida e virando um monstro aí. As lutas são muito boas. É um anime com o primeiro episódio. Ele é confuso, mas eu gostei. Ganhou a minha atenção pra ter um segundo aí, né, Alvaro? É isso mesmo. Green Notes, também é um nome facinho aí, que vale. Ia ser uma coisa bem bobinha, mas eles conseguiam pôr um pouco de sangue, um pouco de luta. Sim, é. Aí, tipo, qualquer pessoa vai gostar. É muito bom. Green Notes, pessoal. Agora, daqui pra frente, é só ladeira abaixo naqueles nomes muito estranhos, né? A gente deixou os nomes mais fáceis primeiro aí, ó. É, Alvaro, vamos lá pro primeiro, que é o Gotobun no Hanayome. Sabe o que é o Gotobun no Hanayome? Esse anime, eu comecei, é o anime, nos primeiros minutos eu já desisti, só que aí nos minutos seguintes, me ganhou de novo. É um aluno, normal, com muitas idades, eles não têm dinheiro. A mãe morreu e eles não têm nem dinheiro pra comer. A cena que me ganhou foi o personagem que é, que vocês vão estar vendo aí, ele fazendo contas de qualquer comida mais barata, ele se achando bonzão. Falou, sei lá, todo mundo acha que o arroz é o mais barato? Não, eu posso pegar o arroz pra tirar a carne, aí ele sai mais barato que o arroz, e eu ainda ganho uma sopinha e eu posso beber água à vontade, eu sou um gênio. E esse cara, ele acaba conhecendo uma menina, que é o contrário dele, ela tá comendo muito, e ele tava gastando duzentos e eles na comida, ela tava gastando mil e tanto, aí ele briga com ela no começo lá, por causa disso, fala que ela vai engordar e tal, e depois ele descobre que ele vai ter que dar uma particular pra ela. Então, e aí que começa o plot, não é só ela, ela tem mais quatro irmãs, são quatro, elas são cinco irmãs, e o legal é que cada uma tem uma personalidade diferente, tem uma brava. E elas são gêmeas, né? É, tem uma que é amigável, tem uma que é aquela sanolenta, e gira em torno disso dele tentando agradar elas agora e ensinar elas. Falando assim, parece bobo, mas é muito bom. É, a disponibilidade... É um aranha, assim, mas bem, com uma história bem explicada, né? Bem explicada aí. Nem é aqui que só joga o homem no meio das mulheres. É, e inclusive ele não tem muita cena eti, tem uma mais ou menos, nem chega a ser eti, assim. E o legal das personalidades delas é muito diferente, parece muito com pessoas, e isso deixa o anime muito rico, né? O personagem principal também, a personalidade dele é muito engraçada. Esse anime peca em um ponto, que foi no primeiro ponto que eu falei, começa no casamento, ele fala assim, ah, eu lembro que agora eu vou casar com você, e eu lembro como se fosse hoje, quando eu te conheci, aí começa a história. Ele peca que no final do primeiro episódio ele mostra com qual das cinco irmãs que ele casou. Se eu não tivesse deixado uma surpresa de não mostrar com qual das cinco ele ia casar, seria um anime melhor. Mas não mostrou finalizando o casamento. É, pode acontecer algum plot aí, mas dá uma chance, é uma comédia romântica legal. Quem gostou de Friends, quem gostou de Horror, Meet & Mario, com certeza vai gostar desse anime. Tem que, é, nos intervalos, aí tem que falar pra Elva parar, que ela fala tudo nos intervalos. Né, Elva? É, não. Se deixar, ela conta o anime inteiro aqui pra ver no intervalo, ela demorou sete horas pra gravar esse vídeo. Pessoal, vamos lá pra mais um nome grandão, que chama, ó, vou até ler. Teitch no Yusha no Nariagari. O nome completão, mas um anime bem simples aí. De tempos em tempos tem que surgir isso, né? É, quando a pessoa tá teletransportada no seu mundo normal e é teletransportada pro mundo de fantasias. A gente viu isso com Sword Art Online, a gente viu isso com ReZero, agora a gente tá vendo isso, eu posso falar vários nomes aí. Digimon era isso, só que na época a gente não percebia, é isso. Mas esse é legal. São quatro pessoas distintas, que elas são puxadas de realidades alternativas do Japão, então cada uma vem de um tipo de Japão, pra elas serem os heróis de um outro mundo aí, né? Aí cada um tem uma arma. Um tem um arco, outro tem uma lança, outro tem espada. E o principal tem o quê? E o principal tem um escudo. O pior arma. A pior arma. O que que todos eles sabem, apesar de ser realidade alternativa? Que o herói de escudo sempre vai ser um merda. Tem tudo bem, começa um anime de comédia, algumas pessoas são designadas pra acompanhar eles enquanto eles zupam, e ninguém quer ir no time do cara de escudo, porque ele é um perdedor. Até que uma menina se decide ir pro time dele. Eles saem e vão lá gastando um dinheirinho, comprando equipamento e tal. Bem RPG, levinho. Aí eles fazem a primeira missão. Até que eles vão de noite dormir normal numa pousada lá. E quando o personagem principal acorda, ele percebe que todos os itens dele sumiram e a polícia vai lá buscar ele. Essa menina que tava com o... Ele tá acusando ele de ter tentado abusar dela sexualmente. Esse anime gerou muita revolta e teve muita gente falando que essa tentativa de ela falar que ele tá tentando desmoralizar a mulher. Tem que ter desculpa e tal. Mas pessoal, eu já tomei alguns spoilers. Não tem nada disso. Uma que a autora é mulher, depois explica por que que essa menina faz isso, né? Essa tentativa. É um anime sossegado. Esquece de polêmica. E ele não fica com raiva dela nem nada. É, ele não fica com raiva dela. Ele guarda todo mundo em geral, mas... Aí depois disso que acontece essa cena, ele muda a personalidade dele. Ele fica com raiva. Porque antes ele era um cara bobinho, um otaku, engraçadinho. Aí ele fala que o Júlio é vingança, agora ele não gosta de mais ninguém. Ele vai ser o melhor guerreiro e sai. Ele começou a ficar frio, né? Ficou frio. Esse anime dá pra fazer um paralelo muito bom com o ReZero, né? Quem assistiu o ReZero viu que começou como um anime de comédia o primeiro episódio. É engraçadinho, o personagem sabe onde tá. Não sabe que dinheiro que gasta. Tá com uma sacolinha de miojo lá, né? E no final do episódio ele vê um assassinato, ele morre, né? É igual esse. O anime começa com um teor de comédia e todo mundo no ar de seriedade muito grande. O primeiro episódio tem 40 minutos e vale a pena vocês darem uma olhada nele, né? Dá, vale. Eu gostei. E esse é o que eu vou acompanhar essa semana. Eu quero ver como é que vai mudar o escudo dele, assim, poder ver... Evoluir, né? É, evoluir. Então o pessoal tem... É diferente. Agora, pessoal, é o anime que eu acho que é o destaque da temporada. Igual, sempre em cada temporada tem um anime que é o Estrelinha, né? No anterior foi o Goblin Slayer e tal. E nesse é o Promised Neverland. E ele... Que que é? Esse é muito bom. Eu fiquei triste que acabou o primeiro e não tinha o segundo. Começa com uma animação muito bem feita, dublagens legais, personagens legais. É um orfanato onde tem várias crianças de várias idades. Eles estão brincando ali. Tem três que destacam, né? Dois meninos e uma menina. Você vê que a personalidade deles é bem distinta uma da outra. Eles estão brincando de pique-esconde. Apesar de ser uma coisa bem clichê, é tão bem feita, tão... Os diálogos são tão legais que você vai levando. Até que chega o ponto que uma das meninas vai ser adotada. Tá tudo tranquilo. É, tá tudo tranquilo. Aí, essa menina sempre andava com um coelhinho. E eles percebem que ela esqueceu o coelhinho. Então eles tentam correr atrás dela pra ir lá entregar o coelhinho pra ela. Quando eles chegam lá, eles acham ela morta. Então eles já ficam meio assustados. Aí eles se escondem e veem que uma espécie de monstro, ou de alienígenas, ou é um dos monstros, alguma coisa bem horrenda, coloca ela num vidro e fala que vai vender ela pra comer. E eles descobrem que aquele orfanato que eles estão, não é só um orfanato. É como se fosse uma fazenda, um gado. Eles são carne de abate. Eles são carne de elite. Por isso que eles são treinados. Eles têm uns números aqui, que eles não sabem o que são aqueles números. Depois eles descobrem que é marcação. Eles não são mais nada do que carne, né? Isso. Pra esses alienígenas aí. E vai girar em torno deles tentar fugir daí. Tem muita criança lá. Esse anime... Esse anime vai fazer-se crescer vegetariano. Vai crescer. Foi uma temática diferente. Quem assistiu Castlevânia, o Depakula tinha uma premissa dessa. Ele falava aquele pequenico... Porque ele precisava ficar inhumano. E esse anime tem isso. É um anime muito bom. É o melhor. Não vejo a hora de sair o segundo. Vocês estão vendo aí cenas dele. Pessoal, Province Neverland é o anime. É o primeiro anime que você tem que ver. Não comece por ele, não. Deixa ele por ele, que é a cereja do bolo, que é muito bom. Comece pelo do escudo lá, que é legal. Do escudo, é. Então tem diversos animes aí, além desses. Talvez a gente vai tentar deixar uma descrição aí com todos os animes da temporada. Pra vocês acompanharem. Mas não dá tempo de falar todos, né, pessoal? Só os melhores. Só os que a gente achou melhor. Mas deixa aí sua opinião do que você acha dos animes e tal. Quais vocês vão assistir. Quais vocês vão assistir. E obrigado por vocês estarem vendo. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato e do programa piloto. E antes da gente encerrar, duas coisas, né? Primeiro, quem comentar, quem curtir, compartilhar. Cinco números que concorrem pra ganhar um quadro. Não que seja esse quadro, né? Vai ser o quadro da sua escolha. Vocês lembram que eu tinha falado que o Dragon Ball ia vender rapidinho? Vendeu no dia que a gente gravou o vídeo. Então esse da Elequina também acho que vai logo em. Se você quiser aproveitar os 10% de desconto, aproveite que ele pode ser seu. Ele e qualquer outro produto. Mas pessoal, além disso, tem cinco números lá. Agora, no final de janeiro, ou começo de fevereiro, ou no final último de semana de janeiro, ou na primeira de fevereiro, a Geek Power vai trazer uma super novidade. Nós vamos trazer um Playstation VR. Você sabe que é aquele óculos de realidade aumentada que você vai poder jogar em realidade aumentada. A gente vai locar ele pra você jogar um tempo, né? Vai ser tempos de meia hora. No dia da estreia, não vai ser meia hora. Vai ser 40 minutos pelo valor de meia hora. Vai ter vários jogos pra você jogar e se divertir. Vai ser sábado e domingo, vai ter horas marcadas. No próximo programa já vai trazer novidades, questão de horários. Então você vai e marca aí. E se você não é de gosto de pé, você vai ter um desconto de 10% aí ainda. 10 não. 20%, porque você vai ter o trabalho de se deslocar de lá aqui, né? Então, Playstation VR, acompanhe aí nos próximos programas pra vocês se divertirem. É outra tecnologia, cara. É outra coisa do mundo. E o pessoal que vai ficar por aqui, a gente agradece demais. E quem quiser ver o comentário dos últimos e-mails, é pra cá. Se o vídeo ficou muito grande, não vai ter e-mails, né, pessoal? Então vamos lá, Elma? Até mais, pessoal. Vamos aí. Vamos aí pros letras de e-mails, né? E-mails, né? Comentários. Comentários. E a gente vai ter mais um récord, gente. 70 comentários. Obrigado, pessoal. Obrigado. De todo o apoio aí. Vamos lá. Começando aí pelo do Fael. Rafael Snake, da Central de Comando. Site bem legal. Ele falou assim, ó. O Goku nunca beijou a Buma mesmo. Se nem a Tite, que é a mulher dele, ele beijou quem diz a Buma. É verdade, cara. Desculpa aí do erro, mas o Goku é um safadinho. Agora vamos aí pra mais um comentário. É, eu falei errado. Do Elton Mourinho. O Elton falou, já sabia das duas primeiras curiosidades. As outras são novidades pra mim. O Elton, então, aí ó. A gente, você comprou um programa de cinco, ganhou três e saiu no lucro. Durante, se soubesse três e descobriu só mais duas. E o Elton, você ganhou o prêmio do último programa. Você não falou nada? Vamos lá pegar as revistas de RPG aí, né? Ó, agora vamos pro um do Silvão. Silvão mandou um texto grandão aí. Vamos dar uma resumida. O Silvão, o Elton falou assim que os números, assim, nomes, assim, já foram usados em Tokusatsu. Por exemplo, já teve o Ultraman de sete, né? Ele falou que foi comum. Em Tokusatsu é comum usar isso daí. Outra coisa que ele comentou foi que do Mr. Satã... É... Peraí. Ó, curiosidade. Agora, se você observar, não existe saia de negro nem mulato. E tem uma base pra isso. Já que se você saia de mulato ou negro com cauda que vira macaco ao ver lua cheia, cara, isso ia dar muito ruim. Ia ficar mal pra caramba. É, hoje em dia, assim, Silvão, eu não sei se naquela época tinha, porque... Não tinha nem noção disso. O Dragon Ball é antigasso, cara. Estrapalhando, chamava-se de macaco, de negro. E o outro, ele comentou que lá eles não usam... Não tem muito cristianismo, né? Lá é outra religião, né? Então, essa questão de Satã, de demônio, aí pra eles não é a mesma coisa que nós. Tanto é que tem um satangoso no Jasper. Ele falou que lá é uma outra coisa. É... O Faial falou que eu tinha cuspido pós-inxplode. Não cuspi o Faial. Eu até comi outro. E ela é de prova, aí. Que eu até comi outro. Agora tem que achar o do Marcos. É que ele explodiu, saiu da tua boca. Foi isso que aconteceu. O Celso falou aqui... Ô, louco, Paulo. O Jato é legalzinho. Ah, Celso, não é não. Não, não. O Jato só vale a pena por causa do finalzinho lá do Goku, né? E agora o do Marcos. O Marcos falou três curiosidades aí. Mais algumas curiosidades. O Super Saiyajin 3 quase foi esquecido. E foram feitos novos supergays. Pois era um gasto muito grande para a animação. É, eu ouvi falar isso aí, Marcos. Que ficava muito caro o Super Saiyajin 3. Outra coisa. É... Que essa cena da despedida e do tamanho do Goku. Foi mostrada no mangá. Quando a mãe e o pai dele se despeguem dele. Antes de destruir o planeta. Eu falei isso aí, Marcos. Que vem no Jaco, sem vergonha. Você tá... Curiosidade. Eu acabei de falar que era uma curiosidade. Você falou que é tua, curiosidade, safado. E ele falou que o Vegeta é o quarto personagem do Zéu Mano. É verdade. O pai do Vegeta, o seu nome é o Vegeta III. Pessoal, então, lembrando. Dragon Ball já tá nos cartazes. Em cartaz de gosto de pé. E quem quiser ir com uma camiseta daorona. A gente... Geek Power aí. Então, até semana que vem. Semana que vem é um programa sobre... Não vou falar que é sobre não. Não é, Marcos? É. Eu vou até preocupar se põe a minha espinha ali. Até esquecendo do programa. Até mais, pessoal. E... É nóis.